Questão de raciocínio lógico. Pausa o vídeo, tente fazer. Coloque nos comentários a resposta que você conseguiu chegar. Meu nome é Tamir e sou professora de matemática. Então já chega deixando o seu gostei, compartilhando este vídeo com seus amigos e colegas. Inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Vamos lá gente, com muita calma, muita tranquilidade. Uma torneira enche uma caixa em 9 horas. E a outra a esvazia em 18 horas. Abrindo-se as duas torneiras simultaneamente, a caixa ficará cheia em... E aí? Já fez? Já comentou? Então vamos lá. É uma questão de raciocínio lógico gente. Uma caixa inteira enche em quantas horas? Em 9 horas. Então nós vamos colocar assim ó. Uma caixa inteira enche em 9 horas. Só que a outra esvazia em 18 horas. Então se esvazia, quer dizer que está tirando. Menos uma caixa inteira enche em 18 horas. Ótimo! Então tudo que falou no problema nós já escrevemos aqui. Na forma de subtração de frações com denominadores diferentes. Nós precisamos deixar esses denominadores iguais. E como que nós vamos fazer isso? Podemos fazer em MMC, frações equivalentes. Mas neste caso, nós vamos fazer pelo método da borboleta. Olha como é simples o método da borboleta. O método da borboleta é o seguinte. Nós vamos multiplicar cruzado. Sempre começando da primeira fração para a segunda. Então 1 vezes 18. E cortei o 18 aqui. O que vai ficar? 18. Se é menos, fica menos. 9 vezes 1. O que vai dar? 9 sobre. E aí vamos multiplicar 9 vezes 18. 9 vezes 8, 72. Vão 7. 9 vezes 1, 9. Mais 7, 16. Ótimo! Igual. Vamos subtrair agora. 18 menos 9, que vai dar? 9, 162 avos. Mas as alternativas estão em horas, né? Então o que nós podemos fazer aqui? Toda vez que no finalzinho tiver fração e essa fração der para simplificar, nós temos que simplificar. Porque as alternativas em provas, em concursos, sempre vão estar simplificadas. Sempre, sempre. Então aqui nós vamos simplificar. Podemos simplificar por 3 ou direto por 9. Mas já coloquei 3, vamos por 3 primeiro. 9 dividido por 3, que vai dar? 3. 162 dividido por 3, se fosse 15 aqui, seria 5. Sobra 1. E 12 dividido por 3, 4. Ainda dá para simplificar. Simplificar é deixar mais simples, com números menores. E essas frações aqui são todas equivalentes. Então, dividido por 3 de novo. O numerador e o denominador. 3 dividido por 3, 1. 54 dividido por 3, que vai dar 1, 18 avos. 1, 18 avos. Aqui não tem como simplificar mais. Então o que a gente tem que fazer agora? Agora nós vamos analisar. Aqui ó, não é uma caixa em 9 horas que enche e esvazia em uma caixa em 18 horas. Então quer dizer que para encher essa caixa, abrindo as duas torneiras simultaneamente, vai demorar 18 horas. Uma caixa inteira em 18 horas. Então a resposta correta é a letra A, de aprendi. E aí gente, me conta, vocês acertaram ou aprenderam? Me diz nos comentários. E me conta também se você fez de uma forma diferente. Caso tenha feito de uma forma diferente, isso é muito bom. Explique nos comentários o raciocínio que você utilizou. E caso tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. E coloque nos comentários também, raciocínio lógico top. Aí eu vou saber que você chegou até aqui no vídeo. Aprende, compartilha. E aí